O único que conseguiu o que queria foi o goleiro Lauro. Com a volta do titular que estava na seleção sub-23, esta poderia ser a sua última partida. Queria impressionar, surpreender, mas foi surpreendido com a bela jogada ensaiada e chute forte de Fábio Baiano. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o Flamengo 1 a 0. No segundo tempo, o Flamengo quase não ataca. A Ponte Preta pressiona, mas esbarra na experiência de Júlio César. Uma, duas, ele defende todas. Mas a Macaca é valente e insiste. No finalzinho, a pressão é grande. O clima esquenta e o goleiro Lauro, que queria surpreender, não desiste. Se não deu na defesa, quem sabe no ataque. E lá vai ele. Aos 52 minutos, Vaguinho cobra escanteio. E quem aparece de cabeça para delírio da torcida. Bastante emocionado, nem ele acredita. Da seleção para o aeroporto, do aeroporto para o campo. Tudo isso em 24 horas. Para Cafu e Kleber, mais que um jogo, foi uma prova de resistência. Onde os dois foram aprovados com mérito. Cafu mostrou o vigor de sempre. Venceu o cansaço e a marcação do Guarani. Foi dos pés dele que saiu o cruzamento perfeito, que Luizão completou com estilo para marcar o primeiro do Palmeiras. O sétimo dele no campeonato. O Guarani veio em seguida, e também através de um artilheiro. No chute de Gilson, a Hilton só escorou. Um a um. No jogo aberto, franco, não faltaram candidatos a heróis. Poderia ter sido Paulo Isidoro, que arrancou do próprio campo, passou por toda a zaga, mas bateu para fora. Poderia ter sido também Djalminha, que mostrou a categoria de sempre nas jogadas individuais e nas cobranças de falta. Mas o herói palmeirense foi mesmo o incansável Cafu, que apoiou sempre e acertou em cheio, fazendo o segundo do Palmeiras. A torcida do Guarani também encontrou um herói. O menino Cris, que entrou com a missão de mudar o resultado e cumpriu a tarefa. Predestinado, subiu mais que Dedimar e empatou de novo o jogo. O zagueiro Leonardo foi candidato a vilão. No cruzamento de Marquinhos, ele acabou fazendo contra. Palmeiras, 3 a 2. Daí então que apareceu o último, e literalmente o maior herói do jogo. O goleiro Irã, 2 metros e 3 de altura, cobrou com perfeição a falta que Veloso se esticou para desviar. Irã deixou mais uma vez sua área. No escanteio cobrado por Fabinho, ele venceu os zagueiros. Subiu mais que Veloso e usou a cabeça para empatar o jogo e levar ao delírio a torcida do Guarani. Subiu mais que Veloso e usou o jogo.